Santa Maria sou eu, Santa Maria é você, Santa Maria somos nós, todos nós Santa Maria é a gente, a gente que faz a cidade acontecer, começa em você Você que sonha e acredita, você que luta e realiza, você que busca um futuro melhor Santa Maria sou eu, é você, somos nós Santa Maria sou eu, Santa Maria é você, Santa Maria somos nós, todos nós Somos Santa Maria